originalmente a morte não estava no plano de Deus a morte entrou na história humana em consequência do pecado Romano 6.23, o salário do pecado é a morte mas Jesus que veio para redimir o ser humano assumiu a morte para destruir pela morte pela morte o sentido negativo dessa morte e por isso o cristão que acredita em Jesus ele descobre um sentido redentor da morte e por isso absurdo dos absurdos mas a igreja tem coragem de cantar na noite da vigília pascal quando acende as velas no sírio no fogo novo a igreja toda iluminada o diácono ou o sacerdote canta aquele canto lindo chamado exulta e lá no meio daquele cântico há uma frase espetacular que diz ó feliz culpa de Adão que nos mereceu tão grande redentor quando você tiver oportunidade leia o ofício das leituras no sábado da ressurreição o sábado santo a descrição maravilhosa do encontro de Jesus com Adão no inferno quando Jesus desce e vai lá libertar Adão o primeiro criado por Deus o encontro de Jesus o novo Adão para libertar o primeiro Adão que estava sucumbido pelo poder da morte Jesus triunfou da morte pela morte por isso nós rezamos no prefácio dos mortos para aqueles que creem em vós a vida não é tirada mas transformada e passar desse corpo terreno nos é dado no céu um corpo imperecível um corpo semelhante ao corpo ressuscitado de Jesus que é um corpo semelhante ao corpo que é um corpo semelhante ao corpo que é um corpo semelhante ao corpo que é um corpo semelhante ao corpo